Fala galera do Vosso Canal, tá começando mais um vlog aqui E a gente vai encontrar o Juninho agora, dentro de campo Tô zoando? Não, na tua é que bancada, né, Ercinha? É que bancada É que bancada, mano Tamo no jogo do Londrina aqui Acho que vocês vão gostar bastante desse formato de vídeo E agora o Vosso Canal tá de novo junto, né, galera? Juninho voltou pra Londrina, então tá toda a galera reunida aqui Vamos ver o que a gente encontra no jogo? Deixa o like, se inscreve E é isso aí, pelo amor de Deus, que não tem mais o que a gente fazer Só isso Bom, galerinha, chegamos no estado café aqui Mano, faz muitos anos que eu não venho aqui, não tô zoando Também por causa da pandemia, né Mas faz muito tempo que a gente não... Tipo que Londrina não vai bem, tá ligado? Pra gente finir o jogo Mas ó, hoje é um jogo decisivaço, velho Londrina precisa ganhar Pra sair da zona de rebaixamento contra a Ponte Preta E vai ser difícil, mano Se perder, ferrou Se perder, ferrou De verdade Vai ficar muito complicado escapar do rebaixamento pra Série C Tá ligado? Mas ó, a torcida tá em peso aqui, mano Olha lá, dá uma filmadinha Galera resolveu vir pro estádio Tomou um sinal Será que o torcedor tá ligado, né, velho? Tá ligado no... Tá ligado no clube? Tá ligado no time Vamos torcer pra dar tudo certo Cadê o Juninho? Vamos achar o Juninho Tubarão! Nossa, mano, quanto tempo que eu não venho no estádio, viado Que massa! Torcendo outro Arthur, 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 Chegamos no estágio, dá uma olhada. Aqui na cadeira cativa, esse lado está lotado. O sol ficar, né? Pô, o campeão está massa, velho. Você vai jogar mais ou menos. P***, velho. Que gol, mano. Olha o outro cara, mano. Como assim? Pô, Erso, você é muito bem frio, velho. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Mano, o Erso é muito frio. Tomara que o ano do Júnior chega. Eu? Eu? Eu faço um pouquinho de áudio. Um campeonato estaria sempre contigo. Vi contaremos, em coração. A casa do Júnior. A casa do Júnior. A casa do Júnior. O Júnior! A casa do Júnior, uau! Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?